Para encontrar a esperança, vim lhe buscar Vamos que o novo amanhã já vem Vem, vem, vem A vida que se perdeu Na terra em que se lutou Por tempo que era seu Quem paga não lhe pagou Quem morreu não protestou Se eu vivo neste sertão Se eu me plantei neste chão Eu troco sim pelo não E tranco meu coração Obrigado por não Para encontrar a esperança, vim lhe buscar Vamos que o novo amanhã já vem Vem, 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 vem Todo mundo vai cantar A vida que se perdeu Na terra em que se lutou O tempo que era seu Quem paga não lhe pagou Quem morreu não protestou Se eu vivo neste sertão Se eu me plantei neste chão Eu troco sim pelo não E tranco meu coração Obrigado por não Todo mundo vai cantar Todo mundo vai cantar Todo mundo vai cantar